Um documento da Comissão de Transparência das Eleições do Tribunal Superior Eleitoral mostra que o representante das Forças Armadas sugeriu a contagem de votos e mais liberdade para investigadores do sistema de segurança. As sugestões estão em perguntas enviadas pelas Forças Armadas ao TSE. Os questionamentos das Forças Armadas envolvem a segurança do processo eleitoral e a possibilidade de riscos e fragilidades nas urnas eletrônicas. O Tribunal Superior Eleitoral respondeu somente parte dos questionamentos em um documento divulgado em fevereiro deste ano. Segundo o TSE, outras perguntas não foram respondidas porque foram enviadas fora do prazo. O responsável pelos questionamentos é o general Eber Garcia Portela, representante das Forças Armadas na Comissão de Transparência do Processo Eleitoral, organizada pelo TSE. No documento sobre a última reunião da comissão, o general sugere, por exemplo, a adoção de medidas que permitam a validação e a contagem de cada voto, mas não diz como isso poderia ser feito sem o voto impresso. Também recomenda diminuir as restrições impostas aos investigadores e aumentar a abrangência do teste público de segurança das urnas. Os questionamentos são considerados como mais um conflito entre as Forças Armadas e o Judiciário, em especial com o Tribunal Superior Eleitoral. Nesta quarta-feira, na abertura da sessão do Supremo Tribunal Federal, o presidente da corte, Luiz Fux, passou a mensagem de que as Forças Armadas estão comprometidas com o processo eleitoral. Já o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, defendeu a normalidade das instituições. Os membros do Poder Judiciário estão à altura do desafio que nos é imposto, sem os quais diálogo e concórdia, não há cooperação para a defesa das instituições democráticas. A falta de resposta a todos os questionamentos dos militares já foi criticada pelo presidente Jair Bolsonaro, que defendeu que as Forças Armadas façam uma apuração paralela dos votos.